Estamos hoje no Barbalhada Não, vou fazer a barba, vou fazer o cabelo Que tal essa desgraça aqui? Saindo daqui Bora? Olha o cara que vai cortar meu cabelo O cara é cabeludo, pô, dá pra confiar num cabeludo? Melhor confiar no cabeludo do que confiar no careca, né? E aí, Ale? Tudo bom? Mais uma vez? Você acha que a registradora funciona? Pois, então, ela funcionaria A gente usa ela só pra com a bandeja aqui Mas ela tem um tempo na... Mas teoricamente funcionaria Funciona E a barba? E a barba eu fiz um... Eu não sei fazer direito Mas eu acho que é de direito Tá precisando ser a chave Tá? Tem dois dias Sério não? Não, eu vou pro barba, vou pro barba Meu aniversário hoje, a gente tem que comemorar Eu não tenho ele botar o boné Eu vou ter que botar o... Vou ter que voltar de boné Olha lá É na Guaipá? Ih, os caras conhecem É na Guaipá Guaipá 1044 aqui na Zona Oeste Bom, se você conhece que é a Guaipá Já sabe onde é que é, né? E aí estamos aqui pela terceira vez E é pertinho aqui da minha casa também Olha os equipamentos todos aí Equipamento da Supreme E esse aqui, ó Que ele tava mostrando Aquela hora que ele passou no meu cabelo Que é a pomada líquida Pomada líquida Evespress Valeu, muito obrigado Parabéns, viu? Peraí, agora que eu me toquei da sua camiseta Ah, é? Saiu uma contradição essa camiseta É pra não tirar a barbatura Pô, mas tu é barbeiro Como é que eu não shave? Aí tu não trabalha, pô Como é que eu vou sair aqui agora? Hoje é o aniversário E aí ele falou que ia dar um descontinho aí Do aniversário Pode ser, pode ser? Ah, 100% de desconto Obrigado, obrigado Hoje não é meu aniversário Eu não quero que vocês venham com palhaçadinha lá no bar Tá? Já tô avisando Vou falar assim Se eu não falar nada, vão fazer E se eu falar É capaz de falar Ah, ele tá falando porque ele quer Você vai aqui perto Ô, DW, eu vou naquele lugar lá, DW Eu ia chegar lá e ia te mandar uma mensagem Se quiser colar lá, DW É que assim Você tá em baixa com o chat, né, mano? Você tá ligado Se quiser ir lá pra ser redimir Ô, tá convidado DW não DW odeia o chat Ele gosta do chat Se ele não gostasse do chat Ele não era sub, né? Mas o menino bebe E eu fico tentando acompanhar Daí já veio, né? Mas hoje Nada de passar vergonha Não se assusta, não Tô com uma câmera na mão, tá? Eu vou ficar falando sozinho aqui também, tá? Pode ficar à vontade É Eu tô com o meu psicólogo aqui ao vivo Ah, não, o Cid Quem? Cid Nada a ver, né? Sou eu, sou eu Ih, rapaz Não, mas pode ficar de vontade aí, viu? Mas não tô te devendo nada, não, né? Não, pô Ah, tá Normalmente o cara que sabe o meu nome É porque eu tô devendo alguma coisa Não, não Então tá tranquilo, tranquilo Tô fazendo uma livezinha aqui Do dia a dia? É Eu faço live andando Indo nos lugares Na Twitch? Na Twitch, pô Tá, tu tá no Twitch, então? Tô, tô Já tem um tempinho aí Tô fazendo umas brincadeiras aí E eu faço ao vivo, daí acontece cada barbaridade Ih, rapaz Uma vez, ó Nessa rua aqui mesmo Uma vez eu tava nessa rua aqui Tinha um cara gritando Eu quero maconha Nessa rua aqui Saindo do bairro do atol ali E eu filmando o cara E ele Eu quero maconha Quero maconha Tô te falando, mano Caramba, nem eu vejo essas brisas assim, cara Já que eu passo o dia todo na rua, hein, mano? É, não No caso, assim Esse cara era eu mesmo Ah, é nada É, não Era eu, mas Mas eu tava num suto psicótico É aqui mesmo? É aqui, é aqui Obrigado, viu, amigo? Valeu, obrigado, Cid Prazerzão, hein, cara? Ok, é isso Prazer é meu Valeu Tamo junto Te vejo no Big Brother 2025 Pode deixar, mas Eu tô lá Eu tenho certeza que você vai tá lá Valeu, valeu Tamo junto, cara Tudo bom? Tudo bom? Quem é equipado hoje, mano? O senhor consegue um cantinho pra mim aí? Quantas pessoas? Poxa, vai ser... Quatro, talvez? Pra garantir? Eu falei que um dia eu ia vir equipado Eu te falei Tudo bem, tudo bem Ah, rapaz E aí? Esse tu aqui Conhece? Conhece? Tweet Aí, ó Bonezinha, né? Ah, o tweet tá famosa, hein? Uber conhece O garçom também manja Cid, vai lavar não Eu não lavo a mão quando eu vou em barco Porque eu gosto de pegar porção com a mão E aí o gosto fica melhor, né? Então eu prefiro não lavar Uma coisa particular minha, assim Ó lá Porção Tira gosto Azeitona preta temperada Tô fora Conserva da roça Tô fora Provolone Tô dentro Gordonzola Parmesão Aí, panceta curada Linguiçinha curada Legal Amendoim torrado Legal Milho com mostarda Maluquice Tremoso graúdo Apesar do nome legal Tô fora E aí tem uma porção mista Mas assim, uma linguiçinha com cerveja, velho Vai longe, hein? Eu acho que eu vou... Se eu comer, olha Ai, que susto Porra, VW Do nada, eu vi um careca aqui do meu lado A VW já tá aqui, mano Vou pegar uma linguiça Já trouxe Já trouxe o quê? Cachaça Cachaça? Não pedi cachaça Pra você, hein? Ah, vem dali Não, não, não Calma aí, cara Acabei de chegar Vem aqui, vem aqui Vem nesse lado aqui Vem live, tá? Vai lá, fechou Eu conheci ele Porque o original desse bar Ele é em Jaú Que é a cidade da Maju Então a Maju já conhecia esse bar lá da cidade dela E aí abriu uma filial aqui em São Paulo A gente falou Pô, vamos lá pra conhecer, né? Como é que tá E, pô, e essa filial aqui de São Paulo Ela é maior do que a original lá de Jaú Fizeram maiorzinho E é aqui no meu bairro, né? Então, pô Não vou reclamar, tá? Inclusive, Cepzão Tá convidado, tá? Cepi Não tá muito longe aqui não, tá? Filma a bandeira de Jaú Pô, a bandeira de Jaú Daqui não dá pra pegar Ela tá pra trás Tira a cabeça da frente Que a gente vê Itz Luzia Campos Moderação Por favor, moderação 10 minutos de time out Dela e na mãe dela Pode dar Ah, peraí Tu não vem falar Que eu tô te devendo dinheiro, não 10 reais Que 10 reais? 10 minutos de time out Pode dar Como é que é o negócio da Coreia mesmo? São 20 mulheres Cada chope que o passador deixar Ele tira uma 20? Isso Então 20 Eu vou zerar isso aqui Ótimo Ótimo pro dono, né? Mais 20 Cada chope que eu pegar Você vai tirando Isso Eu vou zerar isso aqui Cidão Cidão Você parece alguém, cara Quem será? Não sei, cara Eu tava aqui da última vez Não, eu sei, não Eu sei, mas você parece um artista Já te falaram isso? O MC? O MC É o MC É o MC Cacos Não é esse MC, não É a cara do MC Gui Do MC Gui? É o MC Gui O bonde passou As novinho observou É ele de seguida É ele Oi, chefe Linguiceta curada E ó, trouxe pra você aqui Eu tomei nenhum Eu não come nem almocei Ah, então não Não comenta Eu preciso comer uma linguiçeta antes Come a linguiçeta Tá bem? Tô bem, D.W., tô bem Você quer falar alguma coisa pro chat? Você quer se desculpar? Você quer dar algum comunicado? Porque você tá meio embaixo aqui na live, né? Deixa os mimimi falar Cadê nossa foto? O dono de Jaú prometeu pra gente Que a gente vai ter uma foto aqui? É, e tirou Na primeira vez que a gente veio aqui Foi? Uhum Não sei se você se lembra Mais ou menos Vagamente É que assim Esse bar aqui, como eu tava falando O original é em Jaú E o dono é jaúense, né? Que é o dono de Jaú O dono de Jaú E aí a primeira vez que a gente veio aqui A Maju Que nasceu em Jaú Aí eu falei, né? Pô, minha namorada nasceu em Jaú Ela aqui, tá? Dá um desconto, né? Aí não, mas vocês são de Jaú mesmo? Pô, só no Jaú Aí começamos, né? Já brinde Todos os brindes eram Viva Jaú Vamos, todos Vamos, Jaú Tipo, começou a causar que não dá Falando de Jaú Pra ver se conseguiu um desconto no final A gente não conseguiu, né? Não conseguiu Não Ah, mas na última vez Pelo menos a gente ganhou quatro chope Ah, é? Não, teve uma saideira boa Vem outro cachorro Fica doido Acho que é falar, né? Só falar Tens que falar É garantir Fala o que é um chave Deixa eu ver Eu vou a primeira, hein? O começo do fim Eu quero que você clipe esse momento Pra fazer um antes e depois Esse sou eu Com o primeiro chope Esse sou eu Na bebida número um Daqui a um tempinho A gente faz um timelapse aí Faz mais um Ixi Chico Moeda Você é perigoso Você é perigoso Melhor que eu não sei o que é Chico Moeda Melhor assim É, né? Foi meu S&L Você tá falando com ele Não sabe quem é Não, não, não Calma aí, calma aí, cara Acabei de chegar Segura aí Olha, já que lembra da outra Ainda bem que eu tomei azeite Antes de vir para cá Pra não ter uma ressaca Como é que é? Tomar azeite Azeite puro? É, dá uma ânsia legal Não, você não fez isso, né? Tomei uma colher Pra forrar o estômago Esse não tem ressaca Nunca ouvi falar disso, cara Uma colher de azeite? Na verdade, o corpo não foi alcoólatra Ele sabe um pouco do assunto Não Colher direto É desafio doendo seus olhos Pô, tem que tocar a música do Caçador Caça Mal BW, ele é viciado numa música Que ele não sabe nenhuma palavra da música Ah, é Caçador Passa Mal É mesmo? É, ô, ô Você acha que eu bêbado não sei das coisas? Ah Caçador Passa Mal? Caça Mal Por que ele vai passar mal? Você que é o aniversariante? Oi? Você que é o aniversariante? Aniversariante? Eu? Não pagou o barbeiro porque é aniversariante? Isso é verdade? Mano, eu não acredito Tem mais disso Você sabe quem é esse cara? Eu não sei É o Kim KpG 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 Tranquilo Tranquilo Lan, lan Gente, por favor, por favor Gente, por favor, Kim KpG Quem só explorar que é teu aniversariante? Não é meu aniversariante, Kim KpG Não começa, cara Eu tenho rica de você falando hoje que é seu aniversariante Eu nunca falei isso, cara O Kim KpG Como é que eu tenho cara de pau de vir à minha frente, cara? Você é quase um inimigo, meu Como é que você tem cara de pau de vir aqui? Eu sou... Querido pelo chat Diferente do W aqui Talvez ele goste de mim Você acha que você é querido pelo chat? Tem mil pessoas que gostam de mim Mil? Eu duvido Mil e quantos? Não, eu duvido Tem fã do Kim KpG aqui? Tem mil mesmo? Eu duvido que tenha fã do Kim KpG aqui Mas eu sou injustiçado demais Eu acho que você é injustiçado de menos Eu acho que você é 10 minutos de termalte pra você é pouco O que você tá fazendo aqui, mano? Eu moro aqui em Médio Também? Pô, então a gente é vizinho Eu não tinha vizinho Caralho Eu sabia disso? Pô, senta aí com nós, pô Eu fiz embora Eu vim aqui só dar um oi pro chat Não, sério mesmo Bala uma cerveja pra nós Uma cerveja Uma cerveja Senta aí, velho Conseguimos, porra Ele não vai mais embora Isso aí, velho E ó Tô falando sério aqui Aqui Vou falar, mano Vou falar olhando seus olhos, Kim KpG Aqui é o mundo real Aqui não é internet não, Kim KpG Se você fizer algum trocadilho Se você fizer alguma piadinha Aqui não é 10 minutos do time out shot Aqui a gente vai sair no soco Tá bom Você só vai me oferecer uma chopada e é isso Pô, louco Me segura, cara Não, pelo amor de Deus Me segura, que eu tô ficando maluco aqui, cara Relaxa, toma um chopp Vai melhor Roberto Dê um chopp aqui pro meu amigo Tudo bom? Tudo bom Hoje é aniversário dele, você tá sabendo? Não É mesmo, né? É mesmo 42 anos 42 anos Eu tenho um cara de 42 anos Não Tem mais Tá conservado, né? Tem mais? Tá conservado, né? Mas esse é o aniversário dele? É? Cara, eu prefiro não falar sobre isso Eu tenho muitos traumas de aniversário Eu prefiro... Não, pô, mas hoje é o aniversário? Não, eu não quero falar sobre isso Eu ia te dar um presente, pô Um presente? Não Mas eu quero saber se você tá zoando Não, não, eu tô zoando, tô zoando Não é meu aniversário Não, não, eu tenho trauma Tem mil pessoas aqui que você perguntava e falava que é É o ponto Se você perguntar ali, vai todo mundo te responder Assim, digamos que hipoteticamente isso seja o aniversário O que iria acontecer? Ou é seu aniversário Não, mas o que iria acontecer? Só pra entender Eu ia te dar um link de presente É meu aniversário Hoje é meu aniversário É, mas aí eu vou precisar da... Sua RG? Aniversário hoje Não, não, pede aí, pede aí Aniversário Não viu? Não Não, 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 pede aí Não, como é, pô? É graça O que que tava aqui? Primeiro de abril Primeiro de abril Vai acreditar no RG? Que tá falando que é primeiro de abril Eu não acreditaria Que satisfação você por aqui, cara Sou muito seu fã O que você tinha que ter argumentado É que seu aniversário é no dia da mentira Sempre que você contar uma mentira É o seu dia É verdade Você podia fazer uma RG por todos os dias do ano Hoje em dia é digital, pô É tão fácil O cara tem 365 RGs falsos Pô, não precisa saber disso Ah não, assim, não existe crime, né? O Sérgio Moro já disse É, só existe crime se você for pego pelo crime Se você for pego pelo crime Você não tá cometendo crime Nossa, eu esqueci uma coisa em casa Caralho, peraí Falei de crime? O que que você esqueceu, cara? DW, acabei de perceber uma coisa O que é? KingKPG é otaku Meu Deus A tatuagem dele, cara É que eu não entendo tanto de anime Eu não preciso entender pra saber Primeiramente eu não tinha reparado, porra KingKPG é otaku? Mas é isso É Sakura É Sakura Sakura? Sakura Candy Capital Sabe nada, hein, mano? Prazer DW Pega bem a linguiça aí Isso Coloca na boca Tá gostoso? Tá com gostinho de queijo É isso mesmo É isso mesmo E o chat adorou Mas o chat O chat O chat puxa saco Do KingKPG, cara Como é que pode? Os caras adoraram Ai, que oi Que tatuagem legal Então tá falando aqui Que pelo menos eu sou o único careca O que não é careca da mesa Eu sou careca, por acaso? Ei, tu mesmo Você tá de boné Não dá pra ver Ah, eu não vou tirar o moleque Você não tem que acreditar em mim Ah, mas até aí Eu sou careca Se deixar meu cabelo ficar de boné Fica igualzinho Eu não sou careca Aí em cima não vai dar pra ver E eu nunca serei careca Nunca serei careca Eu acho muito bom Porque eu falo assim Afirmando Olhando pro chat Que daqui a 10 anos Os caras vão me mandar vídeo E vão me encher o saco Tá ligado? 62 anos é normal ser careca também Mas sim Se quer uma notícia Que vai pelo menos melhorar Eles vão virar careca Eu vou ficar careca antes de você Vai Não, mano Não quero jogar uma praga em você 90% das pessoas Que tem cabelo de anjo Robson anjo Acabam ficando careca Verdade? É Ele sabe Cara, aqui olha Planeta Terra É uma coisa maravilhosa, né? Pô, eu saí de casa Sem a menor pretensão De bater em alguém E aí eu encontro aqui em KPG A vida não é incrível? Sabe se eu não bater é isso? Em alguém Não pra alguém Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê Aê, aê 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 Pô, o que foi isso aí, cara? Pastel? É, o pastel daqui é bom, hein? De verdade Pô, tu não almoçou? É, eu comi um pastel Comi um pastel? Vamos pedir um pastel? Mais do quê? Cara, pastel Eu só tenho uma opção Carne e queijo Queijo E queijo E calabresa Com queijo As duas únicas opções, assim Ser humano, moderno São três Não, carne é só fora Não, o que é? Queijo com calabresa E calabresa com queijo Não, não Queijo E outro calabresa Vírgula Calabresa com queijo Então se juntar os dois não pode? Não Hum, ué Que que é isso aqui? Abacaxi? Isso Não tenho Por que que ele é mais O que que ele é mais especial Deu abacaxi? Sou o Kinkapjê Kinkapjê Aqui é barco humorista Sabeu que esse cara é famoso? Faz stand-up? Ah, é? Ah, é? Ah, é? Foda-se Nada em casa É Fala do Kinkapjê Ih, chorinho Comediante aqui Ganha a molezinha Carne com pequi Carne com pequi? É O que que ele é venenoso? Não, ele é uma bomba de espinha Eu não sei O Kinkapjê Fala pra sério agora Vou falar sobre negócios? Vamos Acho que você veio aqui pra isso, não é mesmo? Ele é um investidor? Tem cara Você vai patrocinar o Zaficalote É isso? Puta que pariu Te amo, Kinkapjê É isso? Também eu te gosto dele agora Eu tô com uma ideia de quadro na Twitch Onde eu quero trazer o chat Tem pessoa E você é uma das diversas personalidades esquizofrênicas do chat Não, se a gente, assim Se o chat for um fragmentado Uma das opções Uma das personalidades Seria a personalidade do Kinkapjê Qual que é a próxima? Ah, tem várias Tem o Xerateta Que é só esquisito Tem o Kinkapjê Que é metido ao humorista Tem várias personalidades do chat O Kinkapjê Que faz parte de uma dessas Duma dessas personalidades Gostaria de saber Hipoteticamente Se eu fosse gravar um negócio E eu precisasse de alguém pra representar o chat Se você toparia participar? Tem que estar vestido? Tem que estar Tem que estar vestido Então eu toco Mas assim Tem que aparecer Não sei se, né Eu já sou tímido Então Se eu for ficar preso nisso Eu não vou aparecer em lugar nenhum Aí você tá saindo da caixinha Aí eu gostei Porque eu sou Eu já tive minha fase tímida E foi isso Foi um quebrema corrente na minha vida E desde então Só a ladeira abaixo Eu também sou tímido Você? Você não é tímido Eu sou tímido Você não é tímido Eu sou tímido Você é tímido aonde, cara? Você é tímido quando vê um policial só Você não é tímido Cara, por que isso? Mas por que isso? Quando você Quando você Quando você enquadrado Você fica tímido Aí você fala baixo Mas normalmente você não é tímido Não Eu sou tímido Não é tímido Pergunta pra minha mãe Ah, tua mãe não te conhece Eu recebi a frase no Whatsapp O Elvis vai te comer Ué Olha o Elvis aí, ó Olha o Elvis venda live Olha que bonitinho Eu nunca consegui ver o Elvis ao vivo Ele é do mal Não que ele é do mal Mas ele não gosta de humanos Só da dona dele Ele é do bem Assim, qualquer animal inteligente Não gostaria de humanos A gente só não é exterminado pelos animais Não tem problema Porque eles ainda não conseguiram conversar entre eles Mas a partir do momento Mas o Elon Musk fizer a coleira Se o Elon Musk fizer a coleira Aí acabou com os humanos Aí já era, mano Você acha que vira a planeta dos macacos? Vira Não, se você juntar assim, ó Três animais Já é o extermínio da Terra A galinha Galinha O piru E o tender O tender não Fica tímido aí, vai Fica tímido Não, ó Três animais que se juntassem Acabaria com o planeta Terra A vaca Claro Se a vaca falasse assim Não vou dar mais leite Fudeu, cara Já fudeu um pedaço Ah, mas leite é bom, ruim, mano Não, pô Mas leite movimenta um monte de coisa Não aumenta nada Tira o leite A gente faz de amêndoa Não tem amêndoa suficiente No planeta Terra Pra um ano É difícil de ordenar com os tetinhos aí, ó As tetinhas da amêndoa As tetinhas da amêndoa São muito pequenas Pra tirar leite Não é todo mundo Que tem os dedos delicados Aí eu ia ficar E aí, em vez de eu entrar na guerra Pra matar as vacas Entendi Porque eu gosto muito É verdade Mas o churrasco é carne de boi A vaca é que vai fazer o vaca Ah, é verdade Foda-se a vaca Quero aquela boca O churrasco é carne de boi É, mas é verdade Total, cabrão Total, cadê-se o leite Foda-se, deixa o boi lá A vaca, a vaca ela é mais... É, mais leitada É, mais leitada, né Mas você preferia tirar em seu leite Ou você morrer isso pra te comer Ó, você tiraria meu leite? Não, eu não gosto de leite Você Só no privado Pega a minha linguiça aí, velho Você já experimentou leite de boi? Eu tava vendo exatamente esse comentário Cara, vou te falar que não Mas aí que tá Se o boi é um animal que dá carne pro churrasco Por que que não existe carne de pinto de boi? Mas tem, você vai comer as bolas, caralho Pinto do boi? É, as bolas... Você quer pinto, pinto, pinto? Cara, não vai me dizer que picanha é o pinto do boi Eu acho que é pica Acho que eu ainda não Caralho, é a parte mais gostosa A gordurinha da pica é uma delícia Bom, mas tem... Eu acho que é prato francês as bolas do boi Você não comeria uma bola? Não, não Os testículos do boi Você fala boba Ah, desculpa Desculpa, chat Os servos são os testículos Os testículos Viver dois testículos na chapa, por favor? O testículo bovino Ele é uma iguaria Mas o pênis do boi Ele acaba sendo... Eu acho que não tem utilidade Eu não me lembro de colocar o pênis do boi na boca Em nenhum momento Nossa, eu comeu carne de caralho Eu acabei de descobrir Que o pinto do boi tem nome Eu comei pra carne Qual que é o nome? Chama vergalho do boi Ela nem falou Vergalho? Tem vergalho? Vergalho Não? Não sei o que é isso Não sabe o que é? Eu? Eu? Não sei o que é isso